E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje nós estamos aqui com o Steia Live, esse game tá incrível, tá top demais em meio a esse frio Que loucura cara, ó, jaquetinha, mais uma camisa aqui por dentro, fora essa daqui ó Cara, tá muito frio, tá muito frio, eu não sei se é onde vocês moram, tá frio, mas aqui em Sorocaba Tá muito frio pessoal, cara, tá duro jogar aqui hein, eu tava até pensando em colocar uma luva Mas não ia dar aderência pra tocar na tela né, beleza, vamos lá, aqui nós vamos hoje fazer uns upgrades aqui na base Tá, lógico, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, que eu já fiz tá, upgrades pra caramba aqui no chão e nas paredes né, dos cômodos novos Eu até irei fazer aqui mais alguns cômodos né, mais algumas coisinhas tá E eu espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem deixa o like, se inscreve no canal aí pra tá ajudando a fortalecer e o canal crescer cada vez mais, beleza Então vamos lá, pessoal, primeiro eu vou fazer mais um quarto ou pelo menos mais dois Eu vou tentar fazer mais dois, eu vou colocar aqui e depois eu mudo essas coisas ali Por enquanto a gente tem que aproveitar que ainda dá pra colocar né, tipo fogueira em cima do chão, essas coisas assim né Vamos lá, porque em breve não vai poder mais né, e eu espero que eles tirem essas pedras, essas coisas aí daqui tá Ó, porque assim, aqui a gente tem muitas áreas né, perdidas aqui, por exemplo ó, eu tenho mais cinco quadrados aqui fora essa árvore Se ela fosse no canto ali daria pra mim usar, ou então pra que ter essas árvores e essas pedras se a gente não vai poder tá utilizando eles né Não vai poder tá farmando nem nada, então não tem muita utilidade ó Torre, mais árvores, tem muito, muito espaço aqui que a gente poderia tá utilizando né, olha isso cara Olha o tanto de espaço que a gente poderia usar né Então, em breve aí eu espero que os desenvolvedores coloquem esses espaços aí sendo utilizáveis pra nós né Vou fazer aqui mais dois quartos, tá, não vou pra eles agora, eu acho, depende, tudo depende da quantidade de recursos que eu tiver né Vamos deixar ele até aqui Beleza, eu sempre faço 3x3 pra ajudar a gente aí nessa questão de entradas e saídas de portas, de janelas, essas coisas assim Eu faço algumas janelas, às vezes, em alguns pontos onde não vai dar pros invasores né Daí eles verem o que tem no nosso, no nosso, na nossa base né, no nosso acampamento, beleza? Vou, tô tentando colocar ele do outro lado, mas tá difícil aqui, eu quero colocar ali Beleza, agora eu jogo uma, não, essa daí não, esse aqui tem que ser aqui Beleza, vamos colocar mais um ali, um aqui Deixa eu ver, aqui é porta, é isso? Isso mesmo Aqui é parede Belezinha, vou fazer mais uma parede Uma porta Uma parede Vamos continuar construindo aqui, aí depois a gente volta lá pra finalizar Não Constrei errado Eu farmei demais né pessoal Nossa, ontem na madruga eu farmei demais demais mesmo E aí eu peguei e consegui bastante madeira, então não tô né, muito assim, por ter perdido aquela dali, mas tá tranquilo Agora gente, eu acho que a gente vai ter que mudar essas coisinhas aqui ó, vamos colocar aqui Vem pra cá, cadê? Clica nele, clica aqui Por que que ele não tá deixando? Deixa eu pegar aqui ó Vai Aqui, boa Beleza né, agora vamos ver esse outro Ele tinha, ele tinha que dar pra mim clicar ali Por que que ele não tá dando pra mim clicar? Vamos tentar jogar ele aqui, em algum outro lugar Ó Ele não tá habilitando, mas ele também não tá me deixando construir Ó Aqui ele não me deixa construir Mas será que é só ele? Vamos tentar mudar esse jardim aqui Colocar o jardim do outro lado Vamos lá Colocar aqui do outro lado né Fazer uma Uma varandinha aqui Depois eu vou fazer mais desses jardins aí ó Vamos colocar aqui Que agora eu tenho bastante madeira, bastante pedra né Tô farmando dois dias direto Pô, sem ir atrás de outros itens Somente madeira e pedra Aí, pronto Dois tá bom Tá E eu tenho uma tática pessoal Eu sempre fico indo da área de um crânio pra dois crânios De um crânio pra dois crânios Quando eu não estou na minha casa Ok Quando eu não estou em casa mesmo Na minha casa não muda real né Porque assim Daí eu economizo muito tempo pessoal Economizo muito tempo de ficar passeando Entendeu? Tipo, eu não preciso ficar gastando energia Nossa cara Ele não deixa eu mudar Deixa eu excluir esse daqui Não posso deletar ele agora Tá, por ter objetos Tem que remover os objetos Só que eu tô tentando remover o objeto E ele não deixa eu remover o objeto Que negocinho chato Beleza Ele não vai deixar eu remover ali Cara Que negócio chato Meu Beleza Vamos terminar pra cá Pelo menos a gente termina um aqui né Vamos lá Eu também vou estar mandando salve aí No final do vídeo Vou estar mandando salve aí Para os inscritos que vêm pedindo né Para toda a galera aí também Que vocês me apoiam demais pessoal E para o pessoal aí Que tá querendo Que eu volte com Dinotamers Galera Pra mim ainda não saiu a atualização né Eu não sei se pra vocês já saiu Mas pra mim aqui não saiu Eu tô procurando na Play Store até gringa E não saiu Então assim Assim que eu achar Tá Caso já tenha saído a atualização Eu vou estar trazendo sim pra vocês Não Não era pra me engastar ali Não Beleza Vamos tá aqui ó Eu vou upar minhas bancadas agora tá Eu vou upar essa Belezinha Já tenho tudo Né Agora a gente pode fazer esse Nossa Que bloco caro Bloquinho caro E agora a gente upou ele ali ó Agora a gente tem mais um slot né Por enquanto eu não vou fazer esse bloco aí não Por enquanto eu não vou fazer ele não Vou ir focando aqui nesse bloquinho comum aqui ó Belezinha Vamos tá indo ali ó Já vou upar a minha de madeira aqui Pra gente poder ter acesso àquela outra madeira né Deixa eu pegar essas madeirinhas aqui Vai que já tá feito Belezinha Vamos upar upgrade Beleza Né E essa madeira aqui Cinco madeiras também Caramba Que negócio caro Esse aqui tá muito caro Mas tá beleza né Agora ali cara Ele fala que Need upgrade band Ok Eu deveria ter mais um level né Pra poder upar E aí conseguir os cinco slots Liberados aqui dessas bancadas Infelizmente eu ainda não tenho Então eu vou tá produzindo aí Ainda não tá liberado na verdade É aqui A level 3 a gente já consegue né Eu falei no meu último vídeo aí Que eu não sabia onde tinha parafuso E esses wires né Que é fio Mas dá pra fazer aqui Um é no level 2 né Que é os farafusos e as chapas aqui Tá fazendo level 2 Mais pra frente aí eu vou tá fazendo upgrade dela Ok E também ali No level 3 dá pra fazer fio Eu espero que a gente consiga Pra ela pra nível 3 né Pra nível 2 aqui ó Vai ser bem facinho Então eu vou ter É bem facinho não Vai ser bem caro né Porque eu vou ter que ter 20 blocos daquele grandão E 20 Madeiras daquela melhorada Então vai demorar um pouco aí Pra me produzir isso daí né Mas eu tô focado Muito focado mesmo No farm aqui de itens Principalmente De madeira e pedra Porque madeira e pedra Usa muito aqui agora no início né Principalmente pra gente Poder tá aproveitando aí Porque é o que eu falo pra vocês Foquem nisso Upem a sua base Pelo menos pra nível 2 aqui ó Enquanto tá barato pessoal Enquanto tá muito barato Porque daqui a pouco o game Acaba atualizando aí E ele joga isso aqui por exemplo Pra 3 pedras Entendeu Ou pra 4 E madeira vai gastar 2 ou 3 madeiras Então cara aproveitem Façam a base de vocês aqui Enquanto o game ainda Está em desenvolvimento Ok Vamos Agora que sobrou Sobrou um pouco de pedra Vamos upar aqui esse quartinho Eu nem sei quanto que sobrou Mas a gente vai upando aqui As beiradas Né Belezinha O outro quarto ali Eu não vou precisar upar ele todo né Opa Tem mais um aqui que precisa Beleza E acabou 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 nossas pedras Acabou as pedras Vamos pegar mais pedras aqui Que já deve estar pronto aqui ó Vamos lá Pedrinhas Vamos lá mais pedrinhas Vai Como eu não tenho mais né Deixa eu ver Upgrades aqui ó Precisaria de mais 20 ali e tal Então vai demorar um pouco ainda Mas eu vou upar essa daqui também né Ó Essa bancada aqui Ela já tem pro level 3 Né Ela já tá dizendo ali ó Que tem um upgrade aqui Pro level 3 Então a de rocha já tem Bacana Bacana Bom demais Vamos pegar mais uns aqui ó Que já tá pronto aqui também Vai Beleza 4 espaços Tudo de bom Muito top mesmo E no meu próximo vídeo pessoal Eu vou tá mostrando pra vocês aí Um pouco mais sobre as áreas novas Que eu liberei lá no level 15 né Caramba Foi muito bom Foi muito bom mesmo Eu gostei daquela área nova Mas A próxima eu acho que vai ser ainda melhor Tá pessoal Vamos Vamos tá foco Olha Falta mais Deixa eu ver 3, 6 Falta mais 6 só Isso aqui vai ser bem rápido né Mais 6 só é tranquilo Ih Acabou minha água Corre Vamos tomar água Cara Ficou chato esses espinhos aqui Agora que não dá pra me destruir Não dá pra me destruir Né Porque tem objeto em cima E ele não me deixa Retirar o espinho Olhem só Eu vou tentar colocar o espinho pra lá Vamos ver Beleza O espinho Ah Dá pra me destruir o espinho Né Deixa eu ver Dá O espinho Parece que dá pra me destruir ele Então vou destruir É mais fácil destruir do que não poder construir aqui né E espinho é bem tranquilo Deixa eu ver aqui Espinhos Gasta só madeira É tranquilo Tranquilo demais Tranquilo demais mesmo Vamos lá Ah tem mais um upgrade que eu queria fazer cara Bom Bem lembrado Tem mais um upgrade que eu queria tá fazendo aqui ó Gastei à toa Né Poderia tá fazendo um upgrade aqui por exemplo Olha Só mais um martelo Beleza Já vamos ver aqui Como que fica o loot né Se tem modificação no loot Ou não O pano ele pra level 2 né No caso eu sei que ele vai me dar 5 slots Mas eu quero ver se muda a aparência do loot Pera aí Só um momento Deixa eu tomar água Tem sempre que tomar água Eu falei que iria lá Acabei esquecendo Vamos lá Vem cá Dá uma garrafa Coloca um aí Bebe essa Beleza Deixa eu ver se tem mais um aqui Vamos tomar mais uma Bebe mais uma Beleza Vamos lá no meu loot Vai 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 Eu quero upar esse aqui do meio Upgrade Ao Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que mudou Ah moleque Olha a cara do loot novo Cara Que top Que top o loot novo Gostei 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 demais Será que tem mais um nível Vamos ver Mais um nível Pede aqueles Né Os parafusos E também A madeira melhorada Quem sabe em breve Aí a gente Possa tá fazendo Eu posso até tá focando Um pouco aqui Um pouco mais Né Em desbloquear aqui O segundo nível Dessa bancada Pra gente poder tá fazendo As chapas E logo em seguida Fazer os parafusos Também Ok E vou fazer minhas madeiras Aqui Lógico Que precisa das madeiras Pra tá Nossa eu nem tinha percebido Olha aí Olha a diferença Da bancada Cara Nossa de madeira Ficou muito mais bonito Olha só a simplezinha Olha a outra Caramba Ficou bonito Ficou bonito demais Cara Eu acho que eu vou até virar ela Vamos virar ela aqui Eu acho que esse é o jeito certo É esse mesmo Olha aí As gavetas As morsas Cara Muito bonito Ficou muito top Cara Vamos ver a outra aqui Ó A outra eu já tinha deixado Na posição correta Né Olha lá A simplezinha Só tem uma pedra aqui E tá Só um É Tá meio Tá meio xoxa Essa daqui Vamos virar ela aqui Pra gente Comparar certinho Ó Na posição correta Ali embaixo Tem umas caixas Tem uns martelinhos E aqui Também faz Tipo um gaum Um armáriozinho Na parte de baixo Ficou bacana Mas eu achei que a mudança Aqui Dessa bancada Foi muito mais gritante Né Eu achei que foi muito mais gritante Foi muito melhor Mal posso esperar Pra ver essa de costura E essa daqui de metal E se vocês querem ver isso aí também Deixem o like Se inscrevam no canal aí Pra tá ajudando a fortalecer E o canal a crescer E ó Queria tá mandando um salve aqui Pra vocês Meus inscritos Vocês são demais Pessoal Também queria tá mandando um salve aqui Pra toda a galera do WhatsApp Lá Dos grupos do WhatsApp Que eu participo Que me dão várias dicas Falam sobre games novos E eu sempre trago aqui pro canal Sempre que possível Lógico Queria mandar um salve aqui especial Pro Silvio Guzmante Pro Paulo Silva Também aqui pra Ana Pro Joker Play Ok Lógico Pro Hunter Play Também Pro Tafarel Couto E também queria mandar um salve aqui Pro Zuckerberg BR Luiz Medina E o Livse Ok Um salve pra todos vocês Um abração também Pro meu parceiro Morfeu Parceiro É nóis moleque E também Queria mandar um beijão Pra todos vocês Que são meus inscritos Há tanto tempo Pessoal Chegamos aí A 2.600 inscritos E isso tá me deixando Muito feliz Eu espero que o canal Continue prosperando assim Por muito mais tempo Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau